Desde a inauguração em 1987, a Farmapele não para de crescer. Começou como uma pequena representação de laboratórios do Rio de Janeiro e São Paulo e após dois anos, inaugurou sua primeira unidade de produção no Recife. Assim, começa uma história de sucesso. Uma vida pela paixão por medicamentos e cosméticos que tornou a Farmapele uma das marcas mais respeitadas do Brasil. E a Farmapele não podia ser diferente. Ela também tem um DNA próprio. E a gente diz que metade do DNA da Farmapele vem da precisão, dos laboratórios e são os seus medicamentos, feitos com toda a segurança e eficácia. E a outra metade vem da beleza, da harmonia. E a gente diz que quando a gente junta saúde e beleza, a gente acaba fazendo um DNA que remete muito ao bem-estar. Nós acreditamos cada vez mais que o mundo tem tanta gente, mas as pessoas querem ser diferentes, querem ser tratadas, percebidas de uma forma diferente. A Farmapele possui um exclusivo centro de competência farmacêutica, com laboratórios que seguem as mais rígidas normas de segurança e equipamentos de última geração, projetados para garantir total qualidade, segurança e eficácia aos medicamentos. Foi a primeira farmácia de manipulação no Brasil a implantar a pesagem computadorizada, um importante controle no processo de manipulação com tecnologia desenvolvida exclusivamente para a rede. Todos os medicamentos manipulados passam por um rigoroso processo totalmente controlado por computadores que são capazes de detectar qualquer falha e impedir a troca de substâncias na pesagem. Na Farmapele, todas as fórmulas são acompanhadas por um certificado de qualidade que atesta a segurança e a exatidão dos processos na manipulação de cada medicamento personalizado. Toda essa incansável busca por inovação faz da Farmapele uma referência em pesquisa e desenvolvimento de dermocosméticos, nutracêuticos e medicamentos personalizados. Uma gestão moderna e antenada com o que há de tendência no mercado farmacêutico e de beleza. Para se manter à frente do mercado e atuar de maneira inovadora, participamos dos mais importantes cursos, congressos e eventos do segmento em todo o mundo. A Farmapele está em permanente contato com os médicos. O reconhecimento e a sólida confiança faz parte da história da empresa, que desenvolveu com esses profissionais uma parceria estruturada, através do relacionamento diferenciado com a equipe de propagandistas. Essa relação de confiança se estende aos pacientes, que passaram a buscar na Farmapele as soluções para seus tratamentos de saúde e cuidados com a beleza. Resultados verdadeiros e preocupação com o bem-estar. Essa é a nossa filosofia. A Farmapele, para mim, é sinônimo de qualidade, agilidade, confiança e, principalmente, a tranquilidade para saber que meu paciente vai ter o melhor tratamento, com o melhor resultado. Nós temos um relacionamento muito próximo. Hoje, a Farmapele participa da vida dos meus pacientes. E, assim, meu paciente fica feliz, satisfeito. E eu fico muito segura indicando meus pacientes para a Farmapele. E isso é fundamental para mim. Com a indústria própria, a Farmapele oferece um mix com mais de 150 dermocosméticos de alta qualidade, que apresentam um importante diferencial. São elaborados para a realidade climática e tipos de pele dos brasileiros. Os produtos são certificados pela Anvisa com testes de eficácia comprovada. Usar um produto da Farmapele é sempre um momento de bem-estar altamente sensorial. Seguimos princípios rígidos de produção para garantir a máxima eficácia e o maior prazer durante o uso, ao mesmo tempo em que respeitamos o meio ambiente. Nos últimos anos, novos conceitos foram surgindo, como os cosméticos em cápsulas, ou nutricosméticos. Eles seguem a tendência de aliar cremes e comprimidos, proporcionando saúde por dentro e beleza por fora. Os cosméticos Farmapele são destaque nas páginas das revistas, sites e mídias sociais de maior influência. Esse reconhecimento estabelece uma relação de respeito e admiração com os clientes e aumenta a credibilidade da marca. Eu conheci a Farmapele através da indicação do meu médico e desde então ela faz parte da minha vida. E aí eu conheci os produtos e gostei muito e uso sempre. Já recomendei para todas as minhas amigas, para a minha família. Eu acho que o diferencial realmente é a qualidade, porque realmente são produtos que trazem o resultado de eficácia comprovada. Minha pele é outra, meu cabelo é outro. Eu acho que os recursos de nanotecnologia usados, os nutricosméticos são muito bons realmente, né? Então assim, eu me sinto muito bem usando Farmapele. Mais do que um simples momento de compra, a Farmapele quer que o contato com cada consumidor seja uma verdadeira experiência de bem-estar. A marca vem investindo forte para apresentar um conceito de loja ainda mais moderno, atraente e interativo. Os clientes têm à disposição um atendimento personalizado. Nossas consultoras são treinadas para dar completa assistência, com conhecimento e experiência para garantir que cada pessoa receba uma rotina de cuidados feita sob medida. Em cada unidade existe um farmacêutico à disposição para orientar os pacientes, tirar dúvidas de receitas e medicamentos e oferecer suporte à prescrição médica. Esse acompanhamento se reflete no resultado e sucesso dos tratamentos. Sempre antenada com as tendências tecnológicas e buscando a comodidade dos clientes, a Farmapele dispõe também de atendimento através do seu aplicativo mobile, central telefônica e plataforma de e-commerce, que possibilita a entrega dos produtos em qualquer lugar do mundo. A Farmapele cuida tão bem dos franqueados quanto cuida da saúde, beleza e bem-estar dos seus clientes. Por isso, é a única farmácia de manipulação do Brasil a receber por mais de 10 anos o selo de excelência em franchising da ABF. O grupo conta com um centro integrado de gestão, formado por profissionais especializados que cuidam dos bastidores do negócio para que o franqueado possa cuidar melhor dos clientes, com mais de 60 lojas distribuídas nas cinco regiões do país. Sou farmacêutico e em 2003 decidi abrir um negócio. Então fui pesquisar e conheci a Farmapele. E vi que a Farmapele era uma franquia e aí depois de muitos estudos eu virei o franqueado da Farmapele. E eu tive muito medo de abrir um negócio porque eu não sabia administrar. E a Farmapele me deu todo esse suporte. Então na parte de administração, na parte de gestão, na parte do marketing que foi muito importante. Então todo esse trabalho me deu muita segurança. A linha de produtos da Farmapele é muito extensa. Então nós temos desde a higienização até o ultracêutico. Uma coisa que a gente sai na frente são as bases que são industrializadas. Então isso traz um diferencial na manipulação. Uma outra vantagem é o quê? É a compra das matérias-primas. Então como é feita uma compra em grupo, nós temos um preço diferenciado e a gente sempre sai na frente. Então realmente vale a pena ser franqueado da Farmapele. Nossas conquistas são resultados da vontade de empreender, ousar e fazer sempre mais. Seja pela competência na operação dos negócios ou pela inovação e qualidade dos produtos, o Grupo Farmapele tem alcançado importantes premiações. São estes reconhecimentos que nos inspiram a continuar levando saúde e beleza cada vez mais longe. Todo esse sucesso e prosperidade estão diretamente relacionados ao reconhecimento e valorização dos mais de mil colaboradores. A Farmapele é uma empresa feita de pessoas para pessoas. Por isso, se preocupa com o crescimento e a qualidade de vida dos seus funcionários, para que esses valores também sejam repassados aos clientes. Beleza para nós vem da confiança, da vitalidade. Vem de sentir-se bem e ao mesmo tempo fazer o bem. De se preocupar com as pessoas e com o mundo à nossa volta. A Farmapele vive intensamente seus valores. São eles que conduzem todas as ações do dia a dia e nos guiam para um futuro cada vez mais promissor. Legenda Adriana Zanotto